Oi! Bem-vindos ao vlog de Fernando de Noronha. Amanhã eu vou pra praia com a minha família. A gente vai se encontrar em Recife, porque eles estão vindo de Porto Alegre e eu tô saindo de São Paulo. Meu voo é às 7h30 da manhã, então eu vou pro aeroporto às 5h. Por isso eu já tô começando o vlog agora, porque eu não vou dormir. Tava aqui arrumando a mala e conversando com os meus pais, mas eles acabaram de desligar a ligação porque eles estão indo começar a viagem deles um pouco cedo, eu acho. Mas tudo bem. Já separei aqui também o look que eu vou viajar e agora eu vou tomar banho pra poder viajar. Limpa. Eu toquei meu esmalte. Meu look em aeroporto da vez é este. Tá meio cedo, mas eu acho que eu prefiro ficar fazendo nada no aeroporto do que fazer nada aqui porque aí eu não tenho perigo de perder e eu tô muito ansiosa, eu não consigo mais esperar. Já chamei o Uber, só posso esperar chegar e eu tô tão animada, meu Deus do céu. Já embarquendo eu vou pra Recife. Meus pais, eles já estão em Campinas, eles vão pegar um voo umas 8 pra ir pra Recife também. A gente vai se encontrar lá. Eu tô morrendo de frio. Tem uma criança chutando meu banco e gritando atrás de mim. Vai ser muito corrido o tempo que a gente vai chegar em Recife. Eu chego 11h05, meus pais chegam 11h20, embarque, começa 11h15 e termina 11h40. Não tem provação, mas é isso aí. Eu não tenho paciência com criança. Ela quer ter uma interação, ela tá botando a mãozinha dela aqui, mas vai embora. Achei que meus pais iam se atrasar, mas enfim, eu que tô quase perdendo o voo. Tô nervosa. Me colocaram num outro voo que eu tô embarcando agora. Meus pais, eles já estão indo. Eles vão chegar antes de mim. Mas... Bom, mas podia ser pior. Moro num país tropical, abençoado por Deus. É, mas só aqui nós vamos te ver. Natureza. Acho que beleza. Tem carnaval. Tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Sun baby, sun baby, sou um menino de mentalidade mediana. Pois é. Mas assim mesmo, feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém. Pois é. Pois eu sou feliz, muito feliz, comigo mesmo. Não acreditem no que falam pra vocês, essa água gelada. Talvez todos os dias se... Ó, agora parece quentinha. Mas agora ficou mais quentinha. Faz uma pose. Olha que lindo. O celular tá ficando todo molhado. Olha pro lado, meu. Tenho muito medo, é mais. Olha. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vem lidando em cima de mim. Enfim, enfim. A Ináculo Cima é uma tremenda gato. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. A gente tá tentando ir atrás do sorvete, mas a localização nos mandou lá pra um lugar totalmente aleatório. E agora não sei o que a gente vai encontrar. Tanto, tanto, tão mistério. Uma mulher nos ajudou aqui com a localização. Acho que vamos achar a XGEL. Hoje é o dia que a gente vai fazer o vilaturo pra conhecer a ele já assim no primeiro dia. E agora eu tô indo tomar um café da manhã. Segura e caixa do Camarboa No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas do varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Esse é o jeito de não descer, viu? Beleza, cara? Beleza, cara? Descemos! Tipo 5 Tipo 5 Tipo 6 Tipo 5 Tipo 5 Tipo 6 Tudo que tem na minha cabeça é aquela música Quando eu vejo praia, parece que só na minha cabeça Cara, oito e oitenta disso Foi uma tarde de domingo Que alguém perguntando por ela chegou Deixando o meu coração cristônio Enciumado, volendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei, eu estou lhe dizendo A gente veio conhecer a praia do Suécio Mas essa praia tem que ir visitada pra banho Porque elas são ataques de tubarão Que às vezes foi um tempo, eu acho, não sei Mas a gente já tá indo embora Passagem rapidinha, só pra conhecer mesmo Que oração, meu coração Te lo dije muito Permanece na escuta Permanece na escuta Me gustas tu, me gusta viajar Me gustas tu, me gusta la mañana Me gustas tu, me gusta el viento Me gustas tu, me gusta soñar Me gustas tu, me gusta la mar Me gustas tu, me gustas tu, me gustas tu, me gusta correr Me gustas tu, me gusta la lluvia, me gustas tu, me gusta volver Me gustas tu, me gustas tu, me gustas tu, me gusta la colombiana, me gustas tu Por c predators Eu amo a parte de chegar em casa e tomar um banho Já é um hotel, quase né Tudo é casa pra mim Eu amo essa parte Se arrumar e sair Não vou fazer maquiagem porque não precisa Tá um pouco fresquinho E eu só tenho esse casaco Mas fofa, né? Vamos lá A gente tava de boa, já tava indo dormir Mas tem forral num barzinho A gente vai lá dar uma olhada Isso é legal Nossa, olha que lindo Amor da minha vida Aqui a pior parte é chegar nas praias Porque só sobe e desce no meio das pedras Paixão cruel, desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogado aos meus pés Eu sou mesmo exagerado Agora um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fone De você não me amar Por você eu lavo tudo Tinha uma mata? Não Eu sei o que você vai dizer Quando a foto aparecer Vai curtir Vai curtir Vai sentir Que o destino fez Nos conhecer Agarre e não largue essa mão Se nos der sorte Vai levar a São João Toda noite eu quero que você Diga que a vida foi feita pra viver Mais uma noite Mais um rolê noturno Mais uma janta E esse é o look de hoje E esse é o look de hoje Lembrando que aqui é uma hora a mais Então tecnicamente são 13h40 do meu Nossa Meu Deus, ele parece a minha patada Estou com a câmera pendurada no pescoço Uma capinha Remem que eu sou blogueira e eu filme Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos fugir Desse lugar Baby Vamos fugir Vai, Breno, vai Não, é para o mesmo lado Seu burrinho Vamos fugir Não tem como Baby Vamos fugir E isso Põe as primeiras pernas Para onde quer que você vá Que você me carregue Põe o cotovelo e vai Puxa ela aí na foto Não, se ela vai, vai Não? Põe o cotovelo, bota o cotovelo Tomei uma ducha de água doce E agora a gente vai tomar o café da manhã Meu egg é luz Palavras também Mas o meu coração É brasileiro Deixa eu aprender o que é o amor O mais difícil que isso seja Deixa que a chuva Me filhei nessas faixinhas Muito fofo Caramba que sono Deixa que a chuva Vem lavar A mente de alguém Que desce Saí cantando por aí Tentando sempre imaginar Frases estranhas Pra dizer Mensagens simples De entender Gente Tá chovendo muito Que beijo maluca Que beijo maluca Chove chuva Chove sem parar Chove chuva Chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Pra Deus, nosso Senhor Pra chuva parar De molhar o meu divino amor As neblinas das manhãs Fazem não te reencontrar Difícil até te procurar O do Alipa é uma sereia Ah, mas com você queria estar Você tá indo ver Barbie Então, tipo, pra te ver Barbie Podia poder clarear E o coração reencontrar O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love São lábios de mel A esconder você Onde é que foi parar? Por que será? Amor É onde eu queria estar com você E amar Espalha a brisa em alto mar É a vida É bonita e é bonita No gogó Viver Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar E cantar E cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor E será Mas isso não é bom Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita Viver Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar E cantar E cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus Eu sei Aqui é muito caro, meu filho Você faz até para inspirar E não ter a vergonha de ser feliz Muito obrigado É bonita e é bonita É bonita e é bonita Ela é uma doce ilusão Mas e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão É bonita e é bonita Ángel Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal